O fim de semana está chegando e você já sabe o que vai fazer? É hora de anotar as dicas culturais do seu jornal. E como de costume, nossas sugestões são gratuitas ou com preços bem acessíveis. Confira! Um lugar onde a imaginação não tem limites e sempre há espaço para mais um sonho. Esse é o mote do Animamundi 2014. De diferentes gêneros, as animações chegam dos quatro cantos do globo. Com ingressos até R$ 10,00, o evento acontece no Espaço Itaú Cultural de Cinema, que fica na Rua Augusta. Confira a programação completa e os horários no site animamundi.com.br. Uma das civilizações mais antigas e avançadas da história da América. Os maias possuíam arquitetura, estudos astronômicos e matemáticos precisos há mais de 3 mil anos. E você pode conferir a maior exposição já realizada sobre este povo no edifício da Oca. Neste final de semana, no Parque Ibirapuera. O endereço é Avenida Pedro Álvares Cabral, Portão 3. E este final de semana é também musical. No sábado, às 8 horas da noite, sensibilidade no encontro do pianista André Memari com Hamilton de Holanda, um dos maiores bandolinistas da atualidade. No domingo, às 7 da noite, é a vez do indie rock da banda Vanguard subir ao palco com participação especial de Naozete. Os shows acontecem no Itaú Cultural, que fica na Avenida Paulista, número 149. Quando eu vejo você é, saiba você é, meu sol.